Agora vai na ponte de ferro. A ponte de ferro é uma ponte já existente. Provavelmente em 2011, 2010 foi feita essa ponte, porque a anterior foi dinamitada em 24, no ano de 24 e depois em 2007, ela caiu. Acabei de contar lá embaixo, teve um transbordamento de uma lagoa em Paraguaçu, um lago, não sei o certo, e acabou danificando a ponte, derrubando e ela desceu 500 a 600 metros. Vi também nos jornais e alguns vídeos da internet que a ponte foi vandalizada, pessoas cortaram ela como maçarico e para vender como sucata, ferro velho, mas parece que não tiveram êxito de arrancar toda ela, porque é um lugar que é difícil acesso e exigiria transportes de veículos grandes. E agora estamos indo lá, vamos com a gente, vamos ver se a gente consegue realizar a segunda missão, lugar repleto de marimbonda, cobra, aranha, vamos ver o que a gente vai encontrar, beleza? Vem com a gente, vamos embora! 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 Vem com a gente, vamos embora!